E eu vou cantar uma música pra você É tipo assim, é Vou me lembrar de uma vida Ah, já me lembrei Se eu fecho os olhos Minha mente desenha você Tapa os ouvidos Não consigo escutar sua voz Só tinha que pensar aqui Mas eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse Tão cruel que a gente vive A covardia superando A pobreza O inimigo luta só Se oprime Oprime, oprime É Vai na paz e não fica com Deus Eu sei que um dia vou te encontrar Valeu, menor E sério, chega Valeu, valeu, valeu Um beijão pra vocês todos Olha assim, hoje foi um dia Um pouquinho chato, foi bacana Assim, eu ligamentava aqui Só que ela Amor Aí na estante eu tenho que ir ali Lá em casa Mas foi bom, bom mesmo A gente lançou Eu não ia brincar na ferrinha Lá ali no lado da ferrinha Porque a gente mora aqui Em Vila Pastora Vocês aí Em Salvador Em toda a região Pode ver a gente, sabe Que a gente comunica assim É tipo uma coisa que puxa Pra gente se comunicar Tipo assim Ela tá no banheiro Ela odeia Ficar no banheiro Eu mandei ela acender a luz Porque ela odeia ficar no escuro Ela preferiu a luz de Deus Então por isso Beijão de coração Olha Muitas vezes A pessoa fala assim Rapaz A menina não sabe fazer nada Por quê? Olha Se você, por exemplo Eu tô aqui no meu canto Você tá aí no seu Se eu bulico com você Eu não tô errada Porque eu bulico com você Você tá no pé Tá no seu lugar Então você que tá aí Se alegre Se anime Um beijão Tipo assim Deixa eu ver O que é o que é O que se quebra Ao falar Deixe seu like E responda aí Bem, bem mesmo Eu quero que todos Me respondam Essa pergunta que eu fiz Quer que eu repete de novo O que é o que é O que quebra Ao falar Se você não sabe Pense direitinho Pesquise direitinho Então Aí você vai pensar E vai Falar pra mim Se eu não estiver aqui Aí ela fala pra você Aí se Quando eu aparecer E se eu não estiver aqui Eu posso ver Porque eu vou pegar O celular Aí tá assim E ela E clara E ela e clara Tá bom Um beijão